Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O meu nome para quem não me conhece ainda é Lucilene e esse aqui é o meu canal no qual você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meus amores, eu tô aqui sentada tomando meu cafezinho e resolvi vir falar com vocês um pouquinho, passar uma mensagem aqui para vocês. Falar que o importante é a gente começar a nossa semana com fé, começar a nossa semana com fé, entregando a nossa semana nas mãos de Deus, pedindo para que Ele nos abençoe, pedindo para que Deus proteja a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a vida, a vida das pessoas que nós amamos, porque Deus Ele é maravilhoso, né? E tudo que a gente pede para Ele com fé, pede para Ele com o coração, Ele nos atende. Não existe oração sem resposta para Deus. Tudo o que nós oramos, tudo o que nós pedimos, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, nós conseguimos. Nós conseguimos. E o importante de você começar a semana com fé é que se essa semana não começar do jeito que você quer, né? Começar com problemas, começar a você ver que não tá muito legal, a fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, a fé fará com que você não desista com que você permaneça em pé. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos, corra atrás do que é realmente importante para você. Se você está desempregado, precisando de um emprego, corra atrás. Se você está doente, precisando de uma cura, corra atrás. O que você quiser, o que você tiver que fazer, não fique esperando acontecer, mas sim corra atrás. E sempre colocando Deus na frente de tudo. Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque as coisas ficam mais fáceis, porque Deus, Deus, ele não nos desampara e assim é certeza de vitória. Tá bom, meus amores? Excelente semana para vocês. Uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo o mal e nos guarde. Que assim seja. Amém. Beijo, meus amores. Bye. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.